Hoje então com a participação do Gildo Favato, que já está aqui com a gente nos estúdios da rádio e também com a sua convidada Clara Isabela Tieppo, representando aqui então no programa Mari e Você, todas as mamães, como também todos os filhos. Gildo, bom dia! Bom dia, Fernanda, mais uma vez, é você ouvinte, é você Isabelle. E, Fernanda, nosso programa também tem o dever da informação, né? Sim. Então, como todo início de cada mês eu trago aqui, né? É lógico, nossos ouvintes já estão sabendo, mas a igreja, além das festividades, solenidades, né? Tem a devoção para cada mês, né? O mês de abril, por exemplo, foi a devoção para a Eucaricia e o Divino Espírito Santo, né? Esse mês agora de maio, é claro, é o mês de Maria, a devoção da igreja para a Maria. E nós temos comemorações, por exemplo, 13 de maio Nossa Senhora de Fátima, 24 Nossa Senhora Auxiliadora, 26 Nossa Senhora do Caravaggio e 31 Nossa Senhora da Visitação, né? E é o mês de rezar também a Ladainha de Laurentana, né? Que é a súplica à Nossa Senhora pelas nossas necessidades. Olha só! Pois bem, vamos lá. Eu quero começar aqui, Fernanda, com uma frase que está no perfil de uma... a Cida participante do nosso programa, que é da Tereza Carlota, aqui de Jaguapitã. Ela colocou no perfil dela aqui do Facebook o seguinte, olha que frase bonita. A falta de uma mãe é a maior ausência em qualquer idade. Aí, dona Tereza, estou usando aqui o perfil da senhora para a gente dar início ao programa aqui com a nossa convidada hoje. E aí, Fernanda, nós vamos explorar, eu e você explorar a nossa convidada Isabelle hoje para ela contar um pouquinho para nós, né? Da graça de ser mãe. Então, Isabelle, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Fique à vontade para se apresentar e nós vamos bater um papinho sobre esse tema, a graça de ser mãe e também a graça de ter a mãe. Bom dia, pessoal, novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui, de representar as mães nesse mês tão especial que é o mês de Maria, o mês das mães. Maria é nosso primeiro exemplo de mãe, né, Gildo? É a nossa inspiração. Quero deixar aqui também o meu abraço a todas as mães. Eu sempre digo que mãe é aquela que é capaz de gerar um filho no coração, né? Então, não só nós mães biológicas, nós que tivemos os nossos filhos, mas todas aquelas mães que cuidaram de filhos, que cuidaram de pessoas, que amaram como mãe, eu também quero estender aqui o meu abraço e o meu beijo especial a todas elas. Bem lembrado, viu, Isabela? Mãe é sempre aquela que cuida, né? Sempre. Nem sempre a mãe tem o... O filho não é aquele que é gerado no útero, né? O amor de mãe é incondicional, né? Que bom lembrar isso. Mas, Isabela, conta pra nós aí. Você tem uma filha, que eu sei, né? Quantos aninhos ela tem e como foi a chegada dela. Foi tudo muito bem planejado. Tá tudo... Já tá derrubando os copos em casa, quebrando o prato. Tá faladeira aqui só, viu? Você e a Fernanda estão mais ou menos nas mesmas condições, né? É, nas mesmas condições, é verdade. A Helena... Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Sempre tive um sonho em ser mãe. A minha mãe sempre foi a minha referência. Minha mãe foi sempre aquela mãezona, preocupada com a família, o esteio da nossa casa, aquela que fazia a comidinha favorita de cada um, não deixava passar nada, sempre se atentava aos detalhes. E eu sempre admirei demais a maneira com que a minha mãe conduziu a maternidade. Sempre falo das mães do coração, porque a minha mãe sempre trabalhou fora. E nós tivemos a Sônia, que era a nossa mãe do coração, que cuidava da gente também. Então, assim, sempre gostei demais da forma com que a minha mãe conduziu a nossa educação, o nosso dia a dia. E com isso, eu tinha minha mãe como referência. e sempre dizia, nossa, se um dia eu for mãe, se Deus me permitir essa graça, eu quero ser pelo menos parecida com a minha mãe, que eu já vou estar fazendo um bom negócio. Mas conta uma coisa. As nossas mães no passado, a sua mãe que eu conheço também, a dona Lúcia, bastante tempo, mãe da Fernanda, minha mãe, no passado as mães tinham aquele serviço que eu digo para você, que eu provei muito nessas tempos de quarentena agora, que eu ajudei bastante lá em casa, para requintar, lavar a luz, esse tipo de coisa, que é um serviço da mulher, dona de casa, que é um serviço que, às vezes, poucas pessoas dão valor, mas é um serviço mais chato que tem, mais importante que tem. E muitos não percebem isso. Mas a mãe está dentro de casa. Agora, me conta um pouco como que é hoje a mãe, você está vivendo, a mãe que trabalha, a mãe que é empreendedora, a mãe que tem que sair de casa, cuidar da criança, cuidar da casa e ser esposa e tudo isso. É um pouco mais complicado? Tem que se desdobrar um pouquinho mais? O Gildo, sim, com certeza, mas eu penso que essa questão do trabalho é desde sempre. Como você comentou, as mães tinham que dar conta da gente, da casa, trabalhar fora, e isso se estende até hoje a nós. Então, eu tenho a Helena. Em 2019, nós começamos a minha família com um ano muito difícil, tivemos a perda do meu pai, numa luta contra a depressão, e, de repente, eu me vi, claro que respeitando essa hierarquia de mãe e filha, toda essa descendência, mas eu me vi um pouco mãe da minha mãe. A minha preocupação, quando meu pai faleceu e minha mãe veio morar comigo, era que ela não adoecesse. Então, eu ficava o tempo todo ligada, eu queria ver se ela estava bem, eu ficava fazendo um cronograma de atividades para ela não ficar com o tempo ocioso, cabeça vazia. Então, quando a minha mãe veio morar com a gente, a gente teve uma mudança na nossa rotina, uma mudança na nossa vida com a perda do meu pai. E em 2019, neste mesmo ano que eu perdi meu pai, eu ganhei a minha filha, que é o meu maior presente, sem sombra de dúvidas. Uma dúvida que Maria agiu, que a gente cedeu junto a Jesus, para que você tivesse essa graça em uma situação, eu tenho certeza que você gostaria que seu pai estivesse aqui, mas, felizmente, ele está lá em cima olhando por todos e pela Helena. Sim, eu penso, eu sempre digo assim, quando a gente pensa em desistir ou fraquejar, Deus sempre traz um motivo para nos levantar. E a gravidez da Helena foi isso para mim e para toda a nossa família. A gente deixou um pouco de lado aquela tristeza e começamos a viver dias mais felizes, dias de sorrisos, através da vida da Helena. Então, no dia 2 de dezembro de 2019, a Helena veio ao mundo para nos encher de alegria, para nos completar. Está aí hoje com um ano e cinco meses, sapeca aqui só, mas é a nossa maior bênção, é a nossa maior graça. Com esse cenário de pandemia, claro que essa rotina aí que você citou ficou puxada. Eu mesmo, eu trabalho agora 100% no modelo home office. Então, eu trabalho de casa, eu faço todo o meu trabalho da empresa em casa, eu sou mãe, eu sou filha e cuido da casa. Então, a nossa rotina ficou puxada. Eu falo que no dia a gente tem muitas sensações. A gente acorda, daí de repente você está preocupada com o filho doente, aí você tem a entrega do trabalho, você tem a sua casa, você vive muitos sentimentos no mesmo dia. Mas no final, a certeza é sempre a mesma, de que a Helena, de que a maternidade é e sempre será a minha melhor escolha. Isabela, a sua filha, ela é um presente para um novo recomeço? Com toda certeza, Fernanda. Eu penso que foi um divisor de águas, né? Nós vínhamos de um momento muito triste, a notícia da gravidez já foi mudando aquele ambiente da nossa casa. Aí nós passamos a vivenciar aquilo no dia a dia, olhar tudo com os olhos para a maternidade, roupinhas de bebê, montar o quarto, pensar no nome. Então, com certeza ela veio para transformar a nossa vida, transformar essa tristeza em alegria. Isabela, e como você vê hoje, nós temos a obrigação, quando a gente fala o nosso sim para o sacerdote, que é Jesus, a gente dá o sim para Deus. Como você vê hoje a educação dos filhos, das crianças, na lei do amor de Deus e da igreja. É essencial, né? Isso a gente aprendeu lá com os nossos pais, depois tivemos a catequese, e eu e o meu marido, o Vitor, nós somos católicos, católicos, frequentamos a igreja. Eu canto na igreja já tem 24 anos, né? Então, eu pretendo, se Deus assim me permitir, trazer a Helena para esse meio tão abençoado, que é o caminho de Deus, que é o melhor caminho, a melhor escolha, né? Mas é muito importante que nós consigamos, possamos criar os nossos filhos na lei de Deus. Hoje, o mundo, ele traz muitas coisas, né? Felicidades ilusórias, imediatas, e nós temos que estar, assim, o mais próximo de Deus possível para tentar criar da melhor maneira, para passar esses valores para eles, e garantirmos que nós vamos formar aí cidadãos honestos, boas pessoas. Você falou uma frase ponto mal, Isabelle, que eu sempre penso também. estar mais próximo de Deus possível, porque a maioria de nós, né? A gente se inclui nisso também, quando a gente se esbarra em qualquer dificuldade, seja ela para mim maior ou para você menor, mas é a dificuldade do dia a dia, somos nós que se afastamos de Deus, né? Deus nunca se afasta da gente. Ele está lá pronto a nos socorrer, né? E a gente se afasta. Então, essa frase, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais fácil a gente supera. Não é que é mais rápido, não. Mais fácil, porque a gente precisa entender que é tudo no tempo de Deus, né? Isabelle, percebi que no momento delicado, você teve a sua filha Helena, no momento que você estava passando, você e sua família, por um momento delicado. imagina que tenha hoje tantas mães, né? Pelo nosso Brasil, aí afora. Tantas mães sofrendo pela perda de um filho, tantos filhos sofrendo pela perca da sua mãe, e tantas mães querendo a graça de ser mãe, e ainda não conseguindo, né? Mas como nós dissemos, tudo no tempo de Deus. Você acredita, como a Fernanda colocou, realmente, que foi um recomeço, que é a mão de Deus trabalhando para que a vida de vocês, né? Pudesse ser retomada de uma forma diferente, e que essas mães que vivem as suas angústias do dia a dia, hoje, não perdessem a sua fé, né? É, isso mesmo, Gilda. Exatamente. Com Deus, tudo é mais fácil. Eu penso, tudo isso que nós passamos, né? Na nossa família, se nós não estivéssemos com Deus, com Maria ao nosso lado, teria sido muito mais difícil, né? Então, o meu recado aí a todas as mães, tenham fé em Deus, tudo no tempo de Deus, que uma hora a graça chega. Isso aí, Fernanda. Então, quero agradecer aqui, Isabel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para você ter participado aqui conosco no programa Maria e Você, nesse dia especial, né? Nessa semana especial Dia das Mães, né, Fernanda? Sempre, sempre. Quero deixar meus agradecimentos no nome do programa, no nome da Fernanda, né? Um abraço especial a todas as mães e a minha mãe, né? A minha Maria na terra, a minha Maria de Lourdes. Um beijo para ela, um beijo para a minha sogra, que também é uma super mãe, a todas as mães mulheres da minha família e da nossa comunidade. Um abraço e que domingo seja um dia muito abençoado a todas nós. Amém. Claro, Isabela, olha, sempre que desejar, pode estar voltando aqui também no programa, Maria. E você tem certeza que o Gildo vai adorar também, né, Gilda? Muito obrigado. Quem sabe está nascendo uma parceria, né, Fernanda? É verdade.